O Metanoia na TV deste sábado está muito legal, muito legal mesmo e você vai saber agora porquê. Por exemplo, em nosso editorial, as ações da Femicro, uma entidade que assessora os pequenos empreendedores baianos. Esse é o objetivo do Café com Negócio, ir até onde o empresário está. Como diz o poeta, todo artista tem que estar onde seu público está e é isso que a Femicro está fazendo. Em cidadania, a Unibe Faculdade Regional da Bahia, com uma estrutura acadêmica das mais modernas do país. Estamos fazendo um trabalho que o Ministério da Educação, ao oferir, atribui um conceito no mesmo padrão daquilo que se considera a nível midiático como o que tem de mais qualificado em necessidade de saúde. Em inovação, o Brota Senta é um shopping de Brotas, atuante e operante com seus fiéis frequentadores. Neste mês de março, nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher e vamos estender até 31 de março. Em destaque, o processo dinâmico da Abase, Associação Baiana de Supermercados, uma organização altamente eficaz. Tanto o Bolsa Família, como é muito forte aqui no Nordeste, e o aumento do salário mínimo, as pessoas que ganham até mil reais por mês, elas consomem mais alimentos. Então, por isso que o nosso setor, o setor de alimentos, é o setor que mais cresce na economia. Em nosso especial, a determinação do SEBRAE da Bahia, transmitindo conhecimento e profissionalização. Vamos ter também um empreendedor cada vez mais consciente de que é preciso ter atitude empreendedora, atitude inovadora. Temos políticas públicas favoráveis a isso. Não tenho dúvida que nós vamos pensar muito mais em benefício das micro e pequenas empresas no Estado da Bahia. Em educação, a instituição 2 de julho, como exemplo de excelência, em colégio e faculdade. Aqui, na 2 de julho, a criança entra e ela passa o dia com estudo formal e, no outro período, com atividades que sejam pertinentes à parte toda social, à parte cultural. Em nosso espaço cultural, a professora de piano é Caterina Conopleva, com exclusividade para o Metanoia. Teremos ainda depoimentos importantes de alguns dos nossos parceiros. Estamos discutindo com órgãos, na verdade, para esse treinamento, para buscar aperfeiçoar o nosso vendedor, o nosso pessoal, para que, na verdade, tire as dúvidas do nosso cliente. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Minha família confiou na minha escolha. Confio em você também. Na Unirb, a família pode confiar. Inscrições abertas. Tecnoquadros. Tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura. Rua 2 Geno Sales, número 20. Telefone 3461-3093. Queijo Milano. Qualidade nacional. Padrão internacional. Shopping Brotai Center. Tudo o que você precisa está aqui. Faculdade 2 de julho. Nosso passado a favor do seu futuro. Eletro Center Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Metanoia significa mudança de mentalidade e transformação de pensamento. Ou seja, a convivência mais que necessária com o novo modelo mental. Acabamos de completar nove anos no ar com o objetivo básico de apresentar organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de equipe móvel com repórter, cinegrafista e editor para registro de eventos dos nossos parceiros. Traduzidos em documentários televisivos, através de entrevistas, depoimentos e imagens. Anexados com a produção de DVDs especialmente personalizados. Que serão exibidos na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online. Já ultrapassamos 8 mil participantes e 3 mil conteúdos temáticos. Este programa de hoje é o de número 380, ou melhor, já produzimos 380 programas para a televisão baiana. Aqui para nós, somos autênticos metanoicos. Após os nossos parceiros, no editorial, as ações da FEMICRO, uma entidade que assessora os pequenos empreendedores baianos. O Metanoia volta logo, logo aguarde. Metanoia na TV é aqui, na TV Aratu, é no SBT. Apresentação, Renato Ramos. Acabamos de completar 9 anos no ar. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia, em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo para você. Aqui para nós, somos autênticos metanoicos. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 99730136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável leitura metanoica. Socorro, Tenho Medo de Vencer, da editora Arbra, autoria de Luiz Maris. São conselhos e dicas para você vencer o medo de vencer. Uma feliz semana para todos, uma boa ressaca do carnaval. Obrigado pela sua companhia e até lá. Grave amor, escreva amor, isso que eu te digo Sem você não vivo Nosso amor é lindo Grave amor, grave amor, escreva amor Isso que eu te digo